O governo se taca provisório a repórter internacional Nicolau Lobato e a âmbito visita a Papa Francisco no Timor-Leste. E a âmbito visita a Santo Padre Francisco durante o Lodontolo no Timor-Leste, o governo decidiu honorar o avião comercial de Sira durante o Lodontolo no Timor-Leste se taca provisório para que o Lodontolo se taca provisório em setembro. O presidente do aeroporto na navegação do Timor-Leste, Romulo Soares, informa antes que o governo se taca uma coordenação com a companhia Sira com a decisão. O aeroporto na navegação do Timor-Leste é um bom trabalho, se taca com a decisão do dia 19. Mas não é a mí se taca a coordenação, depois a mí se força e anotam. E a mí se taca a coordenação com a polícia, a identidade de seus filhos também, em relação a nós que estamos fazendo com o dia 19, dia 10, dia 11, e até o feriado nacional. Então, não é, não é, o impacto vai, se a mí loco do aeroporto vai operacional, então o impacto vai, o passageiro vai ao aeroporto não é só. Então, dia 9, a mí se taca a coordenação, mas dia 10, a decisão, a operação da reunião lá em Siraoto, a companhia, a gente, a identidade de selo, dia 10, a mim está no aeroporto. Mas dia 11, mantém o loco, depois de a um papo sai, o voo normal. Mas dia 9, a mí se taca, e correndo de dia 3, depois disso, a mí se força, e a pública, quando a dia 9, Romualdo Soares nos explica, quando a preparação em aeroporto, a tu sim, o santo padre, a visita-me em Timor-Leste. Quando a reabilitação, a gente vai beber, a reabilitação, agora, a gente vai acabar, espero que até o fim de agosto, a gente vai ter tudo pronto, a sala VIP é pronta, agora, a gente vai ter o clínico para a preparação, para a visita de um papo, e a gente vai ter, espero que até o fim de agosto, a gente vai acabar, pronto, a gente vai ter a visita do padre. Ter plano, companhia NB Governo, fofia a rua de raloreabilitação, bafate em Amupapa, e a aeroporto internacional, Nicolau Lobato, se entrega para o governo, e a lorão torna o fulano a gosto, e aqui para a cobertura, DEMEN.